E aí pessoal, eu me chamo Fábio, sou dono e técnico, um dos técnicos e dono da Smartech. Aqui nós desenvolvemos diversos trabalhos, desde reparo de placas, aí entramos no nosso de troca de vidro, particularmente eu gostei muito, estou amando esse serviço. Eu fiz um curso, isso é uma experiência minha que eu quero passar para vocês, eu fiz um curso presencial em São Paulo, não vou falar o nome do curso, um curso muito bom, por sinal, excelente, muito bom, gostei muito, aprendi muito, porém o atendimento pós-curso ficou um pouquinho deficiente. E aí você passa uma semana no curso, você aprende tudo, está tudo lá, só que, cara, passou dois meses, três meses, você não pegou aquele tipo de tela, e você vai fazer o serviço, isso te traz uma dúvida violenta, aí você aciona o curso, só responde amanhã, ou a resposta é assim, ah, foi o que nós aprendemos em sala de aula. É complicado você lembrar de todos os detalhes, somente com uma semana de aula, né? Então eu conheci o Ramiro lá, do Dr. Celular, através dos vídeos dele no YouTube, e tomei conhecimento do curso, né, de troca de vidros. E, assim, o Ramiro é um cara muito talentoso, né, extremamente talentoso, e eu vi nele um potencial de um curso bom. A princípio eu falei, pô, muito caro, né, um valor muito caro, não vou dar não. Até eu pegar uma tela de iPhone, iPhone 11, e danificar a tela, né, com todos os detalhes que eu fiz no curso, enfim, não lembrava de todos os detalhes, acabei danificando, tomei um prejuízo, bati na mesa, vou comprar o curso do cara. Fui lá, comprei o curso do Dr. Celular, troca de vidro, e de lá pra cá, o suporte, cara, é fora de sério, o suporte é excelente. Toda hora que você chama aqui, o Ramiro vai lá, te responde, te dá um feedback muito legal, grava um vídeo dele, o que eu acho mais interessante, deixa eu pegar meu celular aqui pra ver como ficar só as minhas palavras, né? Não tem como. Enfim, ele grava um vídeo, cara, dos E, dos acertos que ele comete na tela, os detalhes que a gente tem que tomar cuidado, manda no grupo de WhatsApp, a gente vê lá, até fora do horário ele dá um suporte, assim, cara, suporte maravilhoso. Peguei no S20 Plus, né, pra troca de vidro, nunca fiz uma troca de vidro no S20 Plus, só fiz uma tela curva no curso, né, e fui fazer um S9 também, perdi a tela, aí fiquei furioso que eu perdi um iPhone 11 e um S9, e aí comprei o curso do Ramiro. Desde que eu comecei a trabalhar nesse S20 Plus, ele me assessorou 100%. Ó, toma cuidado nesse detalhe, faz assim, se tiver mudança de cor no polarize, inverte, abre o acesso do outro lado, cara, é fora de sério. Tá aqui, ó, o resultado do produto, ó. Tela sem nenhum detalhe. Terminei de laminar, ficou uma bolinha, aí ele falou, ó, essa bolinha dá pra tirar, tá? Você faz assim, faz esse procedimento, esse procedimento, e você vai tirar essa bolinha. Tirei a bolinha perfeitamente, né? Ó, o touch perfeito, cara, um trabalho muito lindo, muito lindo, muito lindo. E a gente vê o tanto do professor que vibra com o teu acerto, né? Ele, cara, parabéns, é uma tela muito difícil, parabéns, parabéns pelo seu empenho. Porém, cara, eu aconselho a qualquer um, se você acha que é caro, é caro até você pegar uma tela dessa aqui. Uma tela dessa aqui já pagou o curso. Uma tela dessa que eu fiz aqui, o S20 Plus, pagou o curso do... do doutor celular. Então, cara, particularmente, estou muito satisfeito com o curso que eu comprei. Não foi um gasto, foi um investimento. E a assessoria pós-curso também, excelente. Trocado, embolsado de agrocriança, do cliente, e vamos que vamos.